Tem três coisas que são muito importantes quando a gente fala de pão francês. Isso é na minha receita e na minha experiência de 15 receitas tentando acertar um pão francês. O uso de dois ingredientes e o uso de um equipamento. Quando você adiciona o vinagre ou um ácido, que pode ser o suco de limão também, e quando você adiciona o fermento químico. Algumas pessoas me perguntaram qual era a função do fermento químico numa receita de pão francês. Vou explicar agora. Agora, o vinagre vai ajudar a dar ao pão mais volume. Ele vai ajudar a crescer o seu pão, porque ele vai interagir com o fermento químico também. Mas ele está ali principalmente para manter as bolhas de ar firmes. Então aqueles alvéolos, aqueles furinhos que nós temos dentro do pão francês, eles aumentam e ficam melhor distribuídos quando a gente usa o vinagre ou um ácido dentro da nossa massa. Então é com essa função de manter essas bolhas de ar firmes dentro da massa, para aumentar ali então consequentemente a fermentação, o crescimento desse pãozinho, deixá-lo mais fofinho, eu uso o vinagre. E aí você pode usar qualquer tipo de vinagre. Mas se você usar um vinagre acético, aquele que é vermelho, escuro, você vai alterar a coloração do seu pão francês. Então o ideal é utilizar o mais clarinho, o de álcool, o de arroz, tá bom? E o fermento químico, ele entra para dar mais maciez. Ele não é o agente principal de fermentação, que é o fermento biológico, né, seco instantâneo. Mas ele entra com esse intuito de trazer maciez para os pães. Então o fermento químico, ele vai ajudar um pouco na expansão, sim, porque ele é fermento. Mas ele vai deixar o seu pãozinho mais macio e mais fofinho, tá? Então eu indico sempre que utilize essa proporção que eu indiquei na receita. E um equipamento que facilita muito nossa vida, principalmente nessa receita de pão francês, é a batedeira. Dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão, tá? Dá sim, não é que não dê. É porque na mão você vai demorar um pouco mais, porque você precisa deixar essa massa bem lisa, bem homogênea, para você ter um pãozinho com a massa bem lisinha, né, sem aqueles montinhos, sabe? Quando a gente bate na mão que não fica bem batida a massa, ficam uns, né, uns montinhos no pão. Então, para você fazer na mão, você precisa bater muito bem essa massa. Então o equipamento que eu gosto muito de usar é a batedeira, porque ela faz todo esse processo muito mais rápido, né? A gente consegue obter uma massa homogênea, lisinha, muito mais rápido, incorporar ar também, que ajuda no crescimento, na maciez, na umidade do pão, de maneira mais eficiente do que a mão. Dá para fazer na mão? Dá. Só que você demora mais e precisa de um braço mais forte para bater essa massa, tá? Para deixar ela bem lisinha. Dá para fazer na mão.